Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha, peça para quem você compartilhar fazer o mesmo. E este vídeo é um patrocínio da 1xBet, uma empresa global bookmaker, cooperação com Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e este é o mais confiável bookmaker do mercado. Há apostas não só em esportes, mas também em esportes. Campeonatos do Brasil, Liga dos Campeões e outras ligas estão também na linha da 1xBet. Jogos como os que vão acontecer nesta quarta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador aqui no Brasil. Às 16h, Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain. Às 16h também, Sampaio Correia vs Fluminense. Às 19h, Fortaleza e Vasco. 20h, América do Rio Grande no Norte vs Corinthians. 21h30, Flamengo vs Amazonas. E às 21h30, também Internacional vs Juventude. Espero que você tenha a sua fé lá. Vai lá e colar, colar lá e fazer a sua fé. Então, ó, inscreva-se, faça um depósito, usa o meu código promocional palmeirense1x, que você vai ter a dobra do seu depósito. Se você depositar 100, ganha 200 e assim por diante, até 300 dólares, beleza? Então, ó, clica no link que tá fixado no comentário, né? E aí você ajuda o canal aí a trazer mais vídeos pra você sempre, beleza? Então, segue o link, cadastre-se, né? Faça o seu palpite pro vencedor. E usa o meu código promocional palmeirense1x lá, beleza? Vamos que vamos. Vamos pro vídeo aí, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então é o seguinte, galera. Começando a divulgar aqui pra vocês, falar pra vocês, que a Adidas e o Flamengo definiram a renovação do contrato até 2029, né? E aí o vínculo que começou lá em 2013, né? Com essa ampliação, serão 16 anos ininterruptos de Adidas no Flamengo, né? E esse contrato que pode render até 70 milhões de reais ao ano até 2029. Coisa boa, hein? Uma grana boa de receita entrando aí nos cofres do Flamengo, né? O patamar mudou, né? Quando começaram lá atrás, o contrato deveria ser menor. Mas hoje o Flamengo é muito, né? Muito mais maior do que tava lá atrás, né? Lá atrás tava com aquele problema financeiro e tal. Não tinha aquele time top como tem hoje, né? Hoje é um time de ponta, né, velho? Clube de ponta. O clube que mais fatura no Brasil, acho que é na América do Sul toda. Então, é outro patamar. E a Adidas fez muito certo em renovar com o Flamengo, porque sabem que é grana garantida, né? Uma nação rubro-negra com mais de 40 milhões de torcedores, velho? É lucro certo pra Adidas, beleza? Vamos que vamos, né? Falando do Zico, né? Esse dia trouxe umas notícias do Zico aqui. É que o Landinho tinha dado uma declaração comparando o Gabigol com o Zico. Tentando, pra convencer o Gabigol a renovar o contrato, né? Falando que, pra ele ter a mesma visibilidade que o Zico tem hoje, ele tinha que terminar a carreira dele no Flamengo. Bom, hoje, né? Na reportagem do Gávea News, Gávea News.com O Zico, né? Trouxe aqui a matéria de que o Zico falou sobre o elenco do Flamengo, né? Segundo a matéria, é o seguinte. O Flamengo encontra-se em um momento de reflexão e críticas tanto internas quanto externas. A avaliação do elenco e a liderança técnica tem sido um tema frequente entre os ídolos do clube, torcedores e a imprensa, tá? Além da figura do clube, o Zico recentemente compartilhou sua perspectiva sobre a estrutura atual do time, destacando pontos críticos que têm influenciado o desempenho do clube na temporada. Zico, o ídolo do Flamengo, expressou preocupações com a gestão do elenco e a frequência das mudanças técnicas no clube. Segundo ele, entre aspas, falam muito que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Eu não concordo com isso. É polêmico, hein? Eu não acho que o Flamengo tem o melhor elenco. Eu acho que o Flamengo tem trocado muito de técnico. Começa a perder e fica uma pressa para escolher o substituto. Em um time que precisa ter a cara de um técnico, e tem, em um time, precisa ter a cara de um técnico. Ajustando aqui. Essa declaração reflete uma crítica à instabilidade da liderança técnica que pode afetar o desempenho dos jogadores e coesão do time, segundo o Zico. Pô, o que você acha? Ele está certo? Tem que parar de trocar de técnico, tem que achar um técnico aí que deu uma cara para o Flamengo, que o Flamengo tem que ter a cara de um técnico. É assim como tem o Palmeiras. O Palmeiras tem a cara do Abel Ferreira. É aquilo lá que todo mundo sabe. E o Flamengo teria que ter essa identidade. Tinha, né? Quando era Jorge Jesus, a gente sabia como é que era o Flamengo, né? Era goleada na certa para todo mundo. O Palmeiras mesmo perdeu duas, né? 3x0, 3x1. Ah, meu Deus do céu. E aí eu lembro também, na Recopa Sul-Americana, né? Que o Flamengo foi lá e meteu 3x0 no Del Valle com um a menos em campo, velho. Puta que pariu. Aquilo me impressionou demais. Então era a cara do Jorge Jesus, né? Era um time que também jogava por mais que estivesse ganhando, por mais que estivesse, né? Que não valia mais nada o jogo, ele fazia com que o time jogasse em respeito aos torcedores que estavam lá no campo. Eu lembro de um jogo no final do Campeonato Brasileiro, o último jogo do Campeonato Brasileiro, jogando contra o Rebaixar da Havaí, né? E 60 milhões de torcedores lá. 60 mil, né? Milhões também deu, né? 60 mil torcedores no campo, lá no Maracanã. E o Flamengo metendo 3x0, o Jorge Jesus mandando o time pra frente, né? Com respeito ao torcedor que for ver o espetáculo, né? Pra quem fica tocando bolinha de lado. O que que é isso? Um absurdo, né? E é isso, né, cara? Essa era a cara, né? Agora tem que achar um técnico que dê essa cara também pro Flamengo, segundo o Zico aí. E dá só assim o Flamengo, de repente, começa a deslanchar novamente. O que que você acha? Coloca aí no comentário, tá? E a grande novidade do dia, né? Todo mundo sabe, quem não sabe ainda, fica sabendo agora, né? Que é meio difícil, mas o Gabigol, né? Que tá de volta, né? Consegue o efeito suspensivo e está liberado pra voltar a jogar pelo Flamengo, né? Isso aí, né? E ele... O clube anunciou na manhã desta terça-feira, né? No dia 30 de abril, nas redes sociais, que a defesa do jogador obteve lá o efeito suspensivo junto à corte arbitral do esporte, né? Pela punição de dois anos por tentativa de fraude no exame antidoping. Foi unânime a decisão dos caras, tá? O que leva a crer que quando for mesmo o julgamento o julgamento definitivo dele, né? Porque ainda não é definitivo, mas já pode jogar até o julgamento. Não tem a data do julgamento aqui, mas já pode treinar, pode jogar normal. Mas como os caras, por unanimidade, absorveram o Gabigol, deram esse efeito suspensivo, provavelmente, né? É muito normal, ou muito coerente, que os caras vão absorver ele definitivamente, né? Até porque foi uma pena, vamos falar a verdade, né? Absurda, eu, na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu achei exagerada, por mais que ele tenha esnobado os caras lá, brigado com os caras, feito o cu doce com os caras e tal, meu, os caras, dá a impressão que tem que os caras ferraram com ele só pra se vingar dele. Os caras ficaram com raivinha e pra se vingar dele, né? Também, erro dele também. Isso não dá pra tirar, né? Que foi um erro dele, mas foi um, né? Tipo assim, a punição foi exagerada, na minha opinião, tá? Não merecia tudo isso, não, e pelo jeito, o conselho lá, arbitral, entendeu também desta forma, tá? O fato é que ele está de volta e já é relacionado aí para o jogo contra o Amazonas na Copa do Brasil. O All Sports traz aqui a notícia, né? Que o Gabigol, né? Pra entender o que aconteceu. Ele foi condenado pelo TJD, né? Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem há dois anos de suspensão, né? Agora, após obter o efeito suspensivo, a defesa recorre ao caso, corte arbitral do esporte, tá? O atacante foi acusado de tentativa de fraude em exame de antidoping no centro de tratamento, no centro de treinamento do Flamengo, um dia antes do jogo contra o Fluminense no Campeonato Carioca. Ele teria dificultado a realização do exame, desrespeitando os oficiais responsáveis pela coleta da urina e não seguindo os procedimentos adequados. Segundo a acusação, Gabigol tentou esconder a genitália no momento de usar a vasilha, o que configura a fraude. Apesar disso, o teste deu negativo. A Autoridade de Controle de Dopagem realiza, né, o doping surpresa no centro de treinamento dos clubes brasileiros regularmente, tá? Durante a temporada. Durante a temporada toda. Os atletas são proibidos de recusar a realização da coleta de amostra após notificação, segundo as regras da instituição. O Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano. O jogador e a diretoria já conversaram sobre renovação, mas ainda não houve um denominador comum, não chegaram em acordo para renovar. em julho ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube caso, né, siga sem acordo da continuidade do vínculo com o Flamengo, né? E o Flamengo enfrenta o Amazonas agora nesta quarta-feira e o duelo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil, tá? Beleza? Então, assim, ó, pra você ter uma ideia, né, tem um em jornalista da Globo, né, que é o Moré, né, Moré, tem até um, ele tem até um programa, se não me engano, na rede de TV ali com o Marcos Assumpção e tal, né, qual é a Moré, né? E criticou aí o vídeo do retorno do Gabigol ao Flamengo, né, que o Flamengo fez um vídeo, retorno, a galera aplaudindo ele, cumprimentando todo mundo e tal, o fato que esse Moré aí, Boré, sei lá como é que é o nome, tem que achar o nome dele certinho aqui, Ivan Moré, esse mesmo, Moré mesmo, o nome do cara, e ele disse que vergonha, eu vou dizer uma coisa pra você, que inveja, ô cara, não exagere, tudo bem que o Gabigol errou, tudo, cara, mas a gente não pode se julgar dessa forma, assim, né, cara? Vamos lá, ó, a reportagem do lance, tá? O atacante Gabigol voltou ao Flamengo nesta terça-feira após receber o efeito suspensivo da punição imposta pelo Tribunal de Justiça Antidopagem. Sob aplauso, o jogador foi recebido no CT por vários funcionários do clube e a situação foi criticada pelo jornalista Ivan Moré, ex-globo. Ó o que ele colocou nas redes sociais. Que vergonha de vídeo, Gabigol errou, Gabigol não estava jogando nada e volta ao CT aplaudido, por quê? Escreveu o Moré nas redes sociais, né? É, que inveja, né, cara? Vamos falar a verdade, né? De novo, né? Tudo bem que ele errou, acho que ele foi babaca mesmo, né? Essa que é o termo certo, babaca com os caras e tal, mas a punição que ele levou foi exagerada, né? Tipo assim, não foi a mesma coisa assim, acho que foi um exagero deixar o cara das funções dele, da profissão dele, tirar o cara da profissão dele por dois anos, velho, né? Porque ele tratou mal o cara, estava no mal dia, às vezes, chegou lá, que deve ser um saco isso aí, vamos falar bem a verdade, você é jogador de futebol e toda hora tem um cara lá que tem que mostrar a pica pro cara lá porque você tá mijando no troço, deve ser um saco. Aí o cara não tá num dia bom, cara, o cara chega lá enchendo o saco, aí ele trata mal, faz, acontece, pode acontecer, com qualquer pessoa. Ele tá certo? Não, não tá certo, não deveria, não tá. Mas a gente tem que lembrar, de novo, eu sempre falo aqui, nós somos seres humanos, seres humanos erram, seres humanos têm mal dia, seres humanos, né? Erram, é normal, entendeu? O que a gente tem que aprender é o perdão, todo mundo tem que se perdoar, né? É isso que nosso Jesus Cristo, já tá falando de religião agora aqui, nem religião, né? Porque Jesus não é religião. Religião é aquele monte de coisa lá que fala que acredita em Jesus, não acredita, né? Na verdade, prega um monte de coisa, menos o amor, o perdão do que Jesus tem, né? Então, assim, né? Então, a gente tem que tentar ser o melhor possível, né? O melhor possível. A gente acha que tem que ter punição? Tem, né? Não é porque o cara errou e tem que ser perdoado também que não tem que ser punido, né? Depende, né? Não sei como é que é a punição, qual que é o crime do cara e tal, mas neste caso, velho, errou, errou. Tratou mal, o cara tratou. Mas a punição foi muito desproporcional ao que ele fez, na minha opinião. Lembrando que, segundo o Marcos Braz, teve exame de sangue e não deu nada. O exame de urina que ele fez ali com má vontade com o cara também não deu nada. Então, porra, velho, dois anos de assassinar o cara é uma sacanagem, tá? Então, eu peço até desculpa aí pro Ivan Moret, mas não concordar dele, que ele falar isso. Eu fico imaginando ele como ídolo do Flamengo. Deve ser um cara que muita gente deve gostar dele, porque senão, essa galera não ia aplaudir ele lá. Ele deve ser um cara legal, ele não deu nada. Ele é chato pra fora, eu acho, né? Ele é mala pras outras torcidas, pras outros clubes, mas eu acho que no lugar que ele tá inserido, pelo jeito, ele é bem querido, né? Tanto é que vai ser ídolo do Flamengo eternamente, né? Na minha opinião, tá? O que você acha? Acho que eu estou exagerando aqui. Coloque no comentário aí, tá bom? Vamos que vamos. Então, o Gabigol de volta, tá relacionado pro jogo aí, né? E o jogo amanhã, né? Flamengo-Amazonas, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, dia 1º de maio, 21h30, no horário de Brasília, tá? Vamos lá. Quais são as escalações, né? Vamos lá, né? É o seguinte, a partida entre Flamengo e Amazona desta quarta-feira, pelo jogo de ida da terceira Copa do Brasil, ganhou um caráter ainda mais especial, né? Afinal, pode marcar, em pleno Maracanã, o retorno de Gabigol, que recebeu efeito suspensivo aos jogos do rubro negro, tá? O jogo de volta está marcado para o 22 de maio, tá? O Sport TV e o Premier vão transmitir o confronto. Se por um lado, o Flamengo pode contar com o retorno de Gabigol, por outro lado, a Rascaeta e Pulgar estão fora do jogo, né? Eles se machucaram aí durante o clássico contra o Botafogo no domingo. E dessa forma, a expectativa é que Gerson e Alan iniciem, né, o confronto com a equipe titular, né? Aliás, quem pode ficar à disposição do Tite, de novo, né, é o atacante Cebolinha, que deixou o departamento médico e nessa semana integrou os treinos no Ninho do Urubu já, tá? E o Amazonas? O Amazonas é um time que disputa a série B do Brasileirão, conta com uma série de medalhões, né? Entre eles estão o Jô, que é ex-corinthia, o Sassá, ex-cruzeiro e o Dentinho também, que era o Corinthians que estava lá na Ucrânia, se eu não me engano, né? E o Dentinho foi contratado recentemente. No banco de reserva ainda tem o técnico Adilson Batista, ex-corinthia, ex-cruzeiro, que teve o Palmeiras, deve ter sido técnico esse cara, né? Que já treinou muito de time aí, né? E pro jogo no Maracanã, o treinador não terá Mantuan, Rafael Tavares e PH. Se não me engano, esse Mantuan também é ex-corinthia, né? Só que é mais novo esse Mantuan aí, tá? Então, vamos lá, né? Provável escalação do Flamengo. Eu achava que esse jogo ia ser lá em Manaus, o primeiro jogo ia ser no Amazonas, desculpa, no Maracanã, né? Então, o Flamengo, provavelmente, com Rossi e Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Matias Vinha, Alan, Dela Cruz e Gerson, Bruno Henrique, Pedro e Luiz Araújo, tá? O Amazonas, Edson Mardin, Patrick, Diogo Silva, Alvarinho e Fabiano, Xavier, Judá e Diego Torre, Sassá, Igor Bolt e Enio. E o técnico é Gilson Bastista, esse Igor Bolt também é meio famoso, né? Eu já ouvi falar dele, tá? O árbitro da partida, Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia, os assistentes, Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará, FIFA, e Eli Carlos Franco de Oliveira, da Bahia, o VAR, Márcio Henrique de Góes, tá? Então, esse é o jogo aí, o pré-jogo aí, que você está vendo as informações, para o jogo de amanhã, do Flamengo, amanhã, quarta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, aqui no Brasil, né? Então, Flamengo enfrentar aí, sua primeira partida, provavelmente vai ser, é para golear, né? Vamos falar a verdade, né? Se não golear, paciência, né? Mas é para golear. E já ir tranquilo, para o próximo jogo lá. Beleza? No mais, tranquilo, muito obrigado a todos, que estão assistindo, até o próximo vídeo. E aí